DJ John Nix, o talento e competência de um dos melhores DJs. Projeto Social faça nossas crianças felizes. Panificadora Vitória Adonai, Vereador Cláudio, Comercial França, Beer House Cervejaria, Carretinha Pesadelo, Paredão das Marcantes, K.E. Multimarcas, Boneco Lanches. Dentro do meu quarto eu fico lembrando de nós dois. Quanto tempo falta pra você ainda me perdoar? Eu errei, mas deixa eu te mostrar que eu te amo, amor. Eu quero te encontrar, o meu amor, onde você está? Eu tô no Megaldo, um animal incomparável Eu vou te esperar aqui, no meio do mundo Eu tô no Megaldo, um animal incomparável Eu vou te esperar aqui, no Megaldo 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 Bebê, 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 falta de você Alô, e aí, bora lá em cima, um a um Um boteco ali na esquina de casa Com o seu ar cadente lá Se eu beber eu vou chorar e vou ligar Por mais eu não vou beber, por mais eu não vou beber Vou beber, vou beber, vou beber Alô, bebê, 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 eu falta de você Alô, bebê, bebê, eu falta de você Todas as cestas você fica conectado na cesta live do Boneco Lanchis. DJ John Mix! Solta o play, DJ! Não quero mais nada, o teu carinho é tudo o que eu procurava. És a mulher que conquistou o meu coração, eu sei que é difícil assumir uma relação. Eu sempre pensei, e conheci o amor mas só me enganei, e foi contigo que no final encontrei, Este sentimento que eu nunca vivi com alguém, com alguém. Tenho certeza o amor foi feito pra mim, toda certeza que eu fui feito pra ti. Não vá duvidar, ninguém duvidará. Amor, escuta, é só tu e eu, para sempre tu e eu. É a certeza que eu fui feito pra ti, a minha princesa, cê foi feita pra mim. Não vá duvidar, ninguém duvidará. Amor, agora é só tu e eu, para sempre tu e eu. Me fez sofrer, mesmo assim quero você. Insisto nesse amor que só me faz enlouquecer. Sem saber, seguro a você, mesmo sabendo que eu deveria te esquecer. E vou sobrar o meu coração sem ti, não vou calar essa dor dentro de mim. E eu vou gritar teu nome, sei eu como carta de amor pra ti, precisa me ouvir. Você sumiu, a esperança de ti me volta pra mim, me faz gritar. Projeto Social, faça nossas crianças felizes, dois mil e vinte. Quem foi que falou que o pai tá desesperado? Só pra tu saber tô muito bem acompanhado. Quem foi que falou que o pai tá desesperado? Só pra tu saber tô muito bem acompanhado. Só pra tu saber tô muito bem acompanhado. Só pra tu saber tô muito bem acompanhado. Meu carro tá pago, oizo que tá pago. O tempo dobrado, com o embora Pulado. Faz a comparação, quem é que tá desesperado? 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 Seja aí Mike de Barca Arena. Quem foi que falou que o pai tá desesperado? Só pra tu saber tô muito bem acompanhado Quem foi que falou que o pai tá desesperado? Meu carro tá pago, polícia tá pago O tempo dobrado, com a cara pulado Faz a comparação, quem é que tá desesperado? Faz a comparação, quem é que tá desesperado?